A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A minha amiga franca se com o dedinho na boca A CIDADE NO BRASIL 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 I know you I know you I know you I need it obvious That I want you to So put it on me Let's remove the space Between me and you Now I can party Oh Damn I like the way to do So get into me Oh, 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 oh I'm on the side of the way Oh, Jesus Here's the situation Here's the situation Here's the situation To every nation Nobody's ever made me feel the way that you do You know my motivation Even my reputation Please excuse me, I don't mean to be rude But tonight I'm fucking you Oh, oh, oh That tonight I'm fucking you Oh, oh, oh That tonight I'm fucking you They're an SCV SCV I'm sick I'm sick We got you They're an SCV JC I'm sick We got you 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Let me be your air Let me roam your body free No innovation How deep is your love To like the ocean Of the ocean For you How deep is your love To like the fun of Cause the fun of I am How deep is your love 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 Je la dis aux gens On the close of All in How deep is your love 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 Ao difícil Ao difícil Ao difícil Ao difícil Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é isso? 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 Yesterday got away Melody sunk inside your head I saw you never Sing, sing, sing Sing, sing Don't you sing Me, sing 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 Ernest, si, feed pavu Began pijica, snow, and out Walker Wait a second Let me catch my Meow What Meow 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 NIC 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 F*** you F*** you They're an SCV pornwalker F*** you 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí